É sabadão, dia de Galo aqui no Gigante da Pampulha, 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Galo enfrenta o Fortaleza aqui no Mineirão e amanhã viaja para o Equador, onde na terça-feira encara o Emelec, primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores. É Itatiaia, claro, lado a lado com o Galo, estamos fazendo o primeiro tempo aqui. E quando acabar o jogo, vamos seguir direto para o aeroporto, para depois viajar para o Equador. Vamos chegar antes do Galo, inclusive, para trazer a cobertura completa para você. Bom, falando desse jogo contra o Fortaleza, o Cláudio Rezende está lá dentro e já saiu a escalação do Galo. Não é isso mesmo, Claudão? Fala Henrique, aqui do lado de dentro, o Atlético escalado e muito mexido, um time alternativo mesmo para encarar o Fortaleza. Hulk não está nem no banco de reservas, com aquele problema no pé, está sendo preservado aí o super-herói. Então o Galo hoje com três zagueiros, vai com o Everson, Guga na direita, os três zagueiros, Hever, Rigorrabelo e o Alonso e na esquerda o Arana. Meu campo vai ter Alan, Castilho e Caleb, dois garotos. E lá no ataque, Savinho e o Sacha. Tem as opções ali do Vargas para o segundo tempo, Ademir, o Rubens, que vem jogando quase sempre. É o Galo tentando continuar no embalo, mas com o elenco hoje, os jogadores tendo oportunidades. Vamos ter aqui na casa dos 30 mil torcedores. Venha com a gente no YouTube da Itatiaia com imagens da cabine do Radinho com Caixa, Galo e Fortaleza. Tchau. 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 Tchau.